E a DLC de Elden Ring é muito boa, você já sabe, né? Mas no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas que eu queria ter aprendido antes de jogar a DLC de Elden Ring Principalmente com foco em builds, tá? Lembrando, eu não posso fazer guia, eu não posso falar sobre a lore do jogo Eu não posso falar nada sobre a DLC ainda, porque ainda estamos sob embargo, tá? Então eu não posso falar, por exemplo, a arma tal usa o atributo X ou Y Esse tipo de coisa eu não posso fazer, isso caracteriza como guia, né? Então, esse conteúdo eu ainda não posso fazer Mas eu posso sim falar algumas coisas que eu queria ter feito no jogo base Antes de ir pra DLC, né? Que eu tive que improvisar algumas coisas pra trazer um conteúdo, uma review, né? Inclusive tem o pessoal aqui já falando, sempre tem, né? A galera falando mal de jogar de mago na DLC Até por alguns takes que eu coloquei, né? Principalmente que eu coloquei algumas lutas Principalmente que eu tava explorando, que eu tava avançando, né? O ponto é, eu fiz o meu guia de mago aqui no YouTube Pra quem não sabe, o meu facilitando é o Elden Ring desde o lançamento E lá eu ensinei sim a jogar de mago, né? E consequentemente eu fiz um mago Então é a maneira mais fácil de você avançar rápido pelo jogo Você mata muito inimigo dessa maneira Não necessariamente é a maneira mais fácil, principalmente, de você vencer boss fights, tá? O mago, ele depende de uma esquiva muito precisa no Elden Ring Ele depende de algumas coisas que dificultam muito Principalmente o boss fight Pra uma boss fight mais difícil O melhor jeito de você lutar, mesmo no Elden Ring É armadura, né? É vigor muito alto É ter bastante força E um prazo pra você se curar e não tomar tanto dano, né? Então, o jeito mais fácil mesmo de você jogar Elden Ring hoje É você pegando uma build Principalmente mais parruda Pra você enfrentar as boss fights Porém, o mago, ele tem uma vantagem no sentido de exploração E de matar minion De boss fights individuais, né? Aquelas boss fights que não são as maiores do jogo Sempre foi assim Mas, aquela minha build Principalmente que vocês viram nos takes Inclusive os takes que eu tô usando aqui hoje também Nenhum deles tem nenhum spoiler São takes dessa minha build Que é pra rotacionar melhor, né? Eu tinha três dias pra terminar a DLC Pra explorar todas as armas Então, o ponto é Que por conta da DLC A minha build ficou muito mais híbrida Então, essa é a grande e principal Primeira dica Que eu venho falar nesse vídeo E eu tenho que falar isso pra vocês A build de vocês tem que ser mais híbrida possível Caso você queira utilizar todas as armas da DLC Tá bom? Eu queria muito ter ouvido isso antes, né? Porque eu teria distribuído melhor os meus pontos Óbvio que a qualquer momento você pode resetar a sua build Mas, eu vejo muitas pessoas, por exemplo, recomendando Ah, por volta do nível 150, 200 é o ideal pra jogar DLC E eu diria que não Apesar de sim, quanto mais forte, mais fácil a DLC fica Ainda assim, eu jogaria o seu nível bem mais pra cima Tá? Coisa de 350, 400 de nível E distribuiria esses pontos Principalmente no atributo de destreza, tá? Grande parte das armas Como já era previsível pelo que a gente viu Nas apresentações das armas No mesmo evento da Red Bull Que teve lá na gringa e tal A maioria das armas escala com destreza nessa DLC, tá? É óbvio que os outros atributos sempre são importantes Mas destreza se destaca brilhantemente Quando você vai utilizar muitos equipamentos dali, tá? Uma coisa que é muito normal também nessa DLC Que pra mim foi estranho Porque eu não lembrava disso do jogo base do Elden Ring É que as armas agora estão usando quatro atributos pra escalar Então é força, inteligência, destreza e fé Então, essas armas que são muito legais de usar Estão pedindo esses quatro atributos escalados E quase que de maneira equalitária, tá? É loucura Eu não sei se faz muito sentido Na minha cabeça não Mas uma coisa que eu daria de dica pra vocês E se preparando É você distribuir principalmente esses quatro atributos Eu não vi nada que mudasse muito com Arcano, por exemplo Nada do tipo Mas principalmente se você quiser experimentar as novas armas Que estão muito legais Distribui esses quatro atributos de maneira quase balanceada ali Você vai desbalancear pra algum que você tenha mais foco Ah não, quero que o meu personagem dê mais porrada Naquelas armas rápidas e tal Aí você vai colocar mais em destreza Não, eu quero ver as novas magias Você vai colocar um pouco mais em inteligência Pra que você tenha aí um desequilíbrio e um padrão Mas cara, se você quiser brincar, curtir essa DLC A sua build precisa ser mais híbrida Tá bom? Outra coisa que estão me perguntando E esse é um ponto muito importante Pra te qual o ponto ideal Eu zero o jogo e vou pra DLC Ou eu vou pra DLC e zero o jogo O que que puxa, o que que não puxa, né? A DLC tem sua própria dificuldade, tá? Que é um negócio que você vai entrar E ela vai escalar de acordo com o seu personagem Então não importa o poder que você tenha antes Quando você entrar na DLC A dificuldade vai escalar Ou seja, os inimigos vão te matar muito rápido Independente da sua build É óbvio que se você tiver as armas muito boas do jogo base Você vai levar com mais facilidade As brigas na DLC, tá bom? Então a sua build dali vai influenciar Mas principalmente na questão de mecânica Muito mais do que de build Quando você entrar na DLC A porrada vai cantar A não ser que você pegue esses upgrades Que são esses dois upgrades Que eu expliquei lá no meu review Que são as cascas da Terbore E o negócio que upa os seus summons, né? Então tem um jeito de você Diminuir o poder do inimigo E aumentar o seu poder Mas isso só fica dentro da DLC Essa modificação É uma porcentagem em cima dos seus atributos Então conforme você vai pegando esses itens E você vai equipando esse item Na fogueira, né? Na bonfire lá Sempre esqueço o nome da luzinha lá Eu chamo de bonfire Sempre que você vai upando isso Você vai adicionando percentual Aos seus atributos E você vai retirando percentual dos inimigos Só dentro da DLC, tá? Quando você sai Isso aí não conta Porém, os equipamentos da DLC Sim, você vai trazer para o jogo base Então você pegou uma arma legal Um equipamento, uma armadura legal Você vai trazer este equipamento Para o jogo base Só não esse bônus de atributo Que você utiliza dentro da DLC Beleza? Eu não tenho como falar mais claro Que o que eu falei O pessoal ainda perguntou no vídeo, né? Mas espero que isso ajude vocês também Se você já está muito ansioso Para a DLC Que chega amanhã Às 19 horas Ou seja, às 7 da noite Aqui do Brasil Eu recomendo que você Sim, vá preparando o seu personagem Vá aquecendo Vá entendendo a sua build E quando você vai jogar a DLC Antes, depois Cara, honestamente Não importa A sensação que eu tenho dessa DLC É que ela é quase que um jogo Separado do jogo base Eu me foquei em jogar com equipamentos Que só tem na DLC Eu me foquei a montar uma build toda Dentro da DLC E cara, a minha experiência ali É meio que única Você tem set de armadura completo Você tem magias Você tem encantamentos Você tem tudo dentro da DLC Então, cara Ela é um jogo separado Você tem dois jogos em um De verdade Não é exagero Isso que eu estou falando Quando você entrar lá Você vai construir o seu personagem Então assim A minha dica real é Se você tiver um personagem Muito upado Use ele Tá? Porque essa é a melhor maneira De você usar todos os equipamentos Da DLC Tá bom? Se você Ainda não zerou o jogo Quer dizer Você passou do MOG Mas acabou de matar o gigante de fogo E tudo mais Eu acho Que é jogo sim Você pausar Tudo que você está fazendo E jogar a DLC Ela vai expandir a história do jogo Ou seja Você vai ter mais conhecimento Daquele universo E além de tudo A sua experiência depois No jogo base Também vai ser mais completa Porque você vai ter Mais equipamentos Ou seja A sua build O seu personagem Quando eu digo build Eu não estou nem falando de atributos Nem nada disso É óbvio que você também vai upar Atributos jogando a DLC Tem monstro que dá muita Muita runa ali Então você vai conseguir Upar o seu personagem Dentro da DLC também Mas o ponto principal Eu acho que são Os equipamentos E agora Dois anos depois Do Elden Ring O lançamento Eu vejo o Elden Ring Como uma das melhores Ferramentas Um dos melhores jogos Para você construir Um personagem Que tem a sua cara Então você vai ter A armadura Que você achar mais legal Honestamente Não acho que você Precisa ficar totalmente preso A armadura de build Esquece metagame Um jogo sozinho Para você jogar solo Para você curtir Então Mas é um excelente Uma excelente DLC Para você ter Mais opções de armadura Para o seu personagem Para você ter Mais opções de armas Para o seu personagem Elas não são Necessariamente Mais legais Que a do jogo base As magias de lá Não necessariamente São melhores Que as magias do jogo base Não é assim Que o negócio funciona Mas ele te dá Mais versatilidade Ele amplia o leque De builds Então se você tiver No meio da sua jornada Parar tudo Jogar a DLC E depois voltar Para o jogo base Eu acho Que vale Super a pena Tá bom? São essas coisas Que eu queria saber Antes de ter jogado E que eu posso falar Estando embargado Eu ainda tenho embargo O embargo para realmente Conversar sobre tudo É amanhã Às 19 horas E eu mais uma vez Vou repetir o meu alerta E o alerta também Que eu vi A própria equipe Da From Software Mandando E muita gente Está falando Fuja de spoilers Eu sei que é difícil Falar isso Eu sei que tem uma galera Que não respeita Mas amanhã A partir das 19 horas Vai ter gente Que vai colocar A cena do jogo final Já tem muita coisa vazada Eu acho que a história Do Elden Ring Ela não é um negócio Que muda muita coisa No final das contas Eu acho que é muito mais Sobre a jogabilidade Mas principalmente Se você gosta muito Do universo Foge um pouquinho E se você tem Qualquer carinho Pelo universo Mas tenha jogado Elden Ring Mas não ligou muito Para a lore A narrativa Na DLC Ela é muito bem contada Então se você Tomar os spoilers Principalmente O que acontece Ou como é o Boss X Ou como que é a segunda fase Do Boss Y Ou caminhos Enfim Tudo isso pode sim Tirar um pouquinho Do brilho Da experiência Mas é pouca coisa também Se preocupe com o spoiler Mas é pouca coisa Porque no final das contas A riqueza Dessa DLC Está na exploração Muito mais Muito complexa Está no desenvolvimento Seu personagem Então pode ficar tranquilo Espero que esse vídeo Tenha ajudado Se vocês tiverem mais dúvidas Manda aí nos comentários De novo Estou em embargo Até amanhã Às 19 horas Não só eu Mas todos os produtores De conteúdo E a partir dali A gente começa a jogar Livremente Vai ter gameplay Guia Tudo isso Que eu já estou preparando Roteirizando O resto eu estou até de olheira Eu trabalho pra caramba aqui Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo de Elden Ring Tamo junto Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho No vídeo de ontem Se você não viu O review vai estar aparecendo Daí na tela E muito obrigado Porque o vídeo de ontem Bombou dos últimos vídeos Que eu fiz Ele é o que está pegando Mais views, comentários, likes Então muito obrigado Nos vemos No Elden Ring Shadow of the Earth 3 Tamo junto Um beijo É nóis